Vamos dar um oi bem carinhoso para a nossa nova apresentadora, Bianca Oliveira. Você já viu ela aqui na telinha da Novo Tempo. Ela fez parte do nosso jornalismo e com sua credibilidade e competência, enriqueceu nossa programação com conteúdo de qualidade. Por que o Papa renunciou? Acho que é a dúvida de muita gente. Você que acompanha a rádio Novo Tempo já escutou a Bianca apresentando um outro Conexão. Todos os dias ela levava informação de relevância. O Brasil viveu sua disputa presidencial mais acirrada e cheia de reviravoltas da história recente do país. A partir da próxima semana, você vai conhecer melhor essa jovem maringaense de 25 anos, casada com o Kleber, que é mais conhecido como Kiko. Sempre disposta para uma boa aventura, praticar esportes, viajar e ficar na companhia dos amigos, ela não tem medo de cair nos tombos ou se molhar. Na igreja, a Bianca é sempre envolvida nas atividades sociais e no Ministério Jovem, sem recusar levar a mensagem através da palavra ou da música. Seja muito bem-vinda, Bianca. Fique à vontade aqui na casa do Conexão. Beleza, galera. Segunda-feira a gente se encontra aqui no Conexão. Beijão para você e até lá. Tchau. Tchau. Tchau.